Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a versão 2.4.1 da SXOS. A Team Zecutor já lançou a versão 2.5, mas eu não tive tempo de testar e eu queria fazer antes esse vídeo. Então alguns erros foram, digamos assim, corrigidos, e esse vídeo é para vocês que estão se perguntando será que vale a pena ainda manter o console na 5.1, na 6.1, ou para jogar a maioria dos jogos novos eu vou ter que ter o console na 6.2. Então eu vou mostrar se o instalador nativo está funcionando, e para quais versões que ele é efetivo. Ele estava com um erro seríssimo na 2.4, mas agora já foi corrigido, pelo menos ali em partes. Eu sei também que já saiu o SX Installer, se eu não estou enganado, também não consegui ver, parece que está muito bonito, e assim que der eu faço um vídeo, eu vou primeiro analisar e trago aqui para o canal. Então vamos agora pegar um console na 6.2 e vamos tentar instalar alguns jogos que estavam dando erro até a versão 2.4. Com o console na 6.2 e o SXOS 2.4.1, utilizando a Imunandi, vamos começar instalando o Monster Boy, e assim que instalar o jogo, vamos instalar também o update. Para quem fez o teste na versão 2.4, quando instalava esse jogo, o update junto não funcionava, ele dava defeito. Então o segundo, o SXOS foi corrigido, então o jogo já instalado, vamos agora instalar o update, que é bem pequenininho. Antes não estava funcionando, agora eu vou mostrar para vocês que realmente foi corrigido. É gozado, o update é quase tão grande quanto o jogo. Eu não cheguei a jogar esse jogo direito, eu não ando tendo muito tempo para jogar, mas foi um dos jogos mais novos que eu peguei, que algumas pessoas estavam relatando que estava dando problema. Desculpe se estiver meio estranho o vídeo, estou usando a placa de captura, eu até achei que eu ia poder capturar o áudio enquanto eu gravava, porque ela tem entrada para áudio, só que não deu certo, então estou fazendo agora o áudio em separado, ou seja, estou vendo o vídeo e fazendo áudio para um outro programa. Então essa primeira vez que eu fiz, acho que vai ficar um pouquinho estranho. Então beleza, jogo instalado, update instalado, no SXOS, sem usar nenhum outro recurso, o console está na 6.2, vamos deixar aqui, assim que acaba essa tela da Nintendo, se aparecer qualquer coisa do jogo, é sinal que ele está funcionando. Jogo funcionando, então já podemos fechar o jogo, para não ter problema de direitos autorais. Vamos entrar em novo novamente, eu fiz um corte, só para não aparecer ali a minha licença, porque quando eu gravo da TV eu não consigo usar o TUT, então eu tenho que passar ali com o R do jocon direito, e eu não quero passar pela minha licença. Então o jogo já praticamente instalado, eu fiz um corte quando eu mostro o início da instalação dele, ele instalou então totalmente o jogo, agora vamos instalar o update, esse sim estava dando um problema bem grande para instalar, o jogo já não estava funcionando, quando você instalava o update, então pior ainda. Então agora eu instalei na versão 6.2 da Nintendo, usando o SXOS 2.4.1, o jogo, o Smash Bros, o update do Smash Bros, esse update é bem estranho, aqueles programas que verificam se o jogo não tem nada de errado, com ele, aqueles programas não pegam, então eu acabei pegando aí de amigos. Então, jogo instalado, update instalado, vamos para a tela principal, e vamos ver se realmente ele está funcionando. Então, veja, eu estava usando o TeamFoy para fazer esse tipo de instalação, mas é melhor quando nós podemos utilizar o que nós já estamos acostumados. Eu já acabo usando muita coisa diferente, até mesmo por causa do canal, a pessoa mais tradicional, ela quer simplesmente ter o desbloqueio, e usar o desbloqueio que tudo funcione, né? Essa, digamos, é a proposta, principalmente quando você paga o SXOS. Então, reparem que já começou a tela de load, o jogo já está funcionando, vou deixar só começar o início da tela, cara, ficou lindíssimo esse jogo. E agora vamos fazer a mesma coisa, só que na versão 5.1.0 da Nintendo. Agora eu peguei outro console, como vocês podem ver, na 5.1, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos entrar no álbum, eu estou na SXOS 2.4.1, estou utilizando também o Emunandi, vamos começar instalando o jogo Super Smash Bros, tá? Não sei se vocês entenderam, né? Eu quero descobrir se o installer do SXOS foi corrigido, eles só tiraram o defeito, ou se eles conseguiram que ele realmente ignorasse a versão do jogo, né? Então, ó, eu fiz ali um cortinho, o jogo praticamente instalado. Eu vou mostrar depois para vocês, caso isso não dê certo, como utilizar o TeamFoy. Você pode usar o TeamFoy junto com o SXOS, e esse sim tem um Ignorar versão. E nós vamos ver daí no final do vídeo, se ele realmente está eficiente, ó. Então, jogo instalado. Agora vamos instalar esse update, né? Como vocês viram, na 6.2 deu certo, tá? Agora já, e antes não dava, mesmo estando na 6.2, o installer estava com defeito. Agora estou instalando o jogo, né? Já instalei, agora estou instalando o update. Vamos esperar mais um pouquinho, já está quase acabando. Depois nós vamos testar para ver se na 5.1 roda, tá? Então, só mais um pouquinho, ó. Não rodou. Vocês vão... Puxa, daí você fica nessa hora, como é que eu faço para apagar essa encrenca? O jogo não funcionou, tá? Isso aqui não é um brick, é um jogo que não deu certo na tua versão. Eu vou tentar apertar o mais do Joy-Con direito, ó. Tá vendo, ó? Apertei o mais do Joy-Con direito, não deu certo, então eu vou em definições console, gestão de dados, aplicações, tá? E ali está aparecendo onde o jogo está, tá vendo, ó? O cartão micro SD está aparecendo em azul e o tamanho dele. Daí eu aperto A, eliminar a aplicação e pronto, ó. Pode ver o espaço do cartão voltou. E agora eu mostro, né, que o jogo não está mais na tela principal. Beleza, ó. Então, vamos entrar no álbum novamente e vamos tentar instalar somente o jogo, sem aquele update. E vamos ver se esse sim vai funcionar, tá? Então, vou fazer aqui um corte no vídeo. Beleza. Vamos ver se o jogo vai funcionar. Ó, veja que já melhorou. Ele já chegou a aparecer, pelo menos, né? Então, vamos ver o que vai dar. Assim que a tela da Nintendo, né, onde está a Nintendo Switch mexendo, sumir, quer dizer que o jogo funcionou, tá? Então, só mais um pouquinho, ó. Vamos ver aqui. Se aparecer qualquer coisa na tela, é porque, ó, o jogo funcionando, tá? Então, deu certo. Vou fechar o jogo. Agora, vamos tentar instalar o update, porque a gente fez tudo na sequência. Então, eu instalei o jogo e o update não funcionou, só o jogo funcionou. Agora, eu fui, entrei no jogo, testei. Vamos tentar instalar o update mais uma vez, né? Nesse console que está na 5.1. E vamos ver, né, se agora funciona, tá? É importante sempre fazer vários testes, ó. Então, o update instalado. Ó, já pifou o jogo. Então, o update desse jogo não rola para 5.1, pelo menos usando o EXOS. Então, vamos apagar novamente, ó. Gestão de dados, aplicações. Aperto A. Eliminar aplicação. Você não perde os saves quando faz isso, tá? Então, se você instalar um jogo e der defeito, é só você desinstalar, instalar de novo, do jeito correto, que você não vai perder nada. Agora, vamos para o Monster Boy, tá? Que também é um jogo que está dando problema. Então, vou instalar primeiro o jogo. Vou fazer um corte aqui, né? Vamos instalar agora o update dele. Esse é rapidinho, nem vou chegar a cortar, tá? E vamos ver se ele vai funcionar. Esse vídeo vai ser para responder, né? Se você deve ou não atualizar o seu console, tá? Então, no final do vídeo, você vai ver, ele vai saber ter um referencial mais, digamos assim, ó. Esse aqui já não deu certo, tá? Ele exige que você atualize. Não adianta apertar atualizar, tá? Esse jogo não é original. Agora, vamos lá de novo. Gestão de dados. Eliminar aplicação. E agora sim, vamos utilizar o TeamFoy. Eu vou fazer bem rápido aqui o vídeo mostrando o TeamFoy, porque eu já tenho vídeo no canal mostrando em detalhes como usar no inclusive com o SXOS. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para esse vídeo. Então, quem tiver interesse em pôr o TeamFoy no seu console, né? Principalmente quem usa o SXOS, que acaba não tendo ele de forma nativa, eu acredito que todos os bloqueios, pelo menos os mais novos aqui do canal, possuem o TeamFoy, né? Inclusive, aquela versão que você consegue instalar direto do computador sem precisar pôr o NSP no cartão e com o console ligado, tá? Então, vamos agora mostrar como utilizar o TeamFoy e se ele vai ser eficiente para instalar esses jogos, né? Que não estão dando certo usando o instalador nativo do SXOS. Vamos no álbum, Homebrew, vamos primeiro pegar a NX Shell, vamos pegar o Smash Bros Update, vamos copiá-lo, vamos por dentro da pasta TeamFoy, dentro da pasta NSP. Agora sim, nós podemos voltar novamente no álbum e selecionar em Homebrews o TeamFoy. Eu vou fazer rápido, tá? Porque isso aqui eu já tenho vídeo explicando, né? Tem no link da descrição ensinando como faz. Vou ignorar a versão da Nintendo, veja que mesmo assim ele deu erro, tá? Ele não conseguiu instalar. Vamos agora para o nosso próximo jogo, né? Então, álbum, Homebrews, vamos lá na NX Shell, na pastinha, né? Vamos retirar o que tem dentro da pasta NSP. Aqui eu estou me embananando um pouquinho porque eu esqueci de selecionar o jogo, tá? Então tem que apertar o Y quando está na dock, tá? Então, marquei o jogo, Move, vou pôr ele novamente na raiz. Vamos selecionar o Monster Boy Update, tá? Veja, tanto faz você pegar e instalar na memória interna, NAND ou no cartão. E ignorar a versão, nesse caso é obrigatório. Se você não fizer ignorar a versão, não vai dar certo. Então, álbum, Homebrews, TeamFoy, Title Management, Install NSP. E aqui eu vou dar um Install All para já instalar tudo uma vez só. Ignorar a versão, vocês viram que eu pus no Yes, tá? Vou fazer aqui um corte, jogo já instalado. Vamos agora testar, tá? E assim que acabar essa parte, eu vou fazer as considerações sinais. Apareceu a primeira coisa do jogo, quer dizer que ele está funcionando, tá? Vocês viram que na outra vez ele já dava erro, né? Então, ó, jogo funcionando, agora vamos para as considerações sinais. Então, se você está se perguntando, puxa, atualizo meu console ou não? Eu vou dizer para você, depende. Depende de qual usuário você seja. Se você é aquele que procura no só, nos grupos de WhatsApp, você sempre está correndo atrás do que tem de novo, eu ainda acho que não há necessidade de atualizar. Porque eu estou para testar, né? Uma forma de você baixar o firmware do jogo, do update, e eu testando e dando certo, né? Eu vou trazer aqui para o canal e ensinando com links, né? Como você fazer isso. Agora, se você já é uma pessoa, né? Que não quer se incomodar, você só quer pôr os jogos e pronto, você não se importa se algum dia sair, se sair, lógico, né? Aquela versão de desbloqueio que não precisa injetar payload, não precisa mais de dig, auto-RCM. Então, se você não se importa com isso, né? A gente nem sabe se vai sair, quando vai sair. Então, para você, eu já acho que vale a pena manter o console na 6.2. Quem já é aquele mais hardcore, que gosta de fuçar, correr atrás, ainda dá para manter o console em firmwares mais baixos, tá? Agora, se você, né, entende bastante e conseguir fazer o seu console original estar em uma versão baixa e a sua emunante atualizando offline em uma versão alta, né? 6.2, daí sim, também é muito top. Então, veja, atualiza ou não o console, depende muito de qual usuário você é, tá? Quer comodidade? Atualize, seja feliz. Você consegue ter uma emunante atualizada e o console em uma versão baixa melhor ainda. E aquelas pessoas que têm tempo para correr atrás, para pesquisar, para conseguir ir dando aquele nosso famoso jeitinho, você pode continuar na versão 6.1, 5.1 que você está. Então, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e até o próximo.